Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolher a manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete? A acompanhar, ainda que para efeitos de informação, um dossiê tão sensível como o da TAP, onde os portugueses já meteram milhões de euros. E merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República. Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, as palavras não são minhas, suscitadas por esse colaborador, levando-o a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional, que, aliás, por definição, estão ao serviço do Estado e não de governos? Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado, revelando-o por menores do funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do Governo? A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses acreditem naquelas e naqueles que governam. Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa. Virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer. Não se afasta por razões de consciência pessoal de quem aprecia essa responsabilidade, por muito respeitáveis que sejam. É uma realidade objetiva. Implica olhar para os custos objetivos daquilo que aconteceu na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do Ministro, do Governo e do Estado.